Ninguém quer saber de publicidade para nada. E eu penso que, se pensarmos bem, toda a gente concorda. Quando vemos televisão, quem é que está interessado na publicidade? Quando vejo uma revista, um jornal, na internet, ninguém quer publicidade. E arranjamos todo tipo de mecanismos para ultrapassar essa publicidade. Mas, no entanto, nós queremos assuntos que nos interessem, ideias que nos interessam, conteúdos que nos interessem. Que, de vez em quando, a publicidade nos dá, então, os assuntos que nos interessam. Por isso é que há anúncios de televisão que são interessantes e que nós vemos. Há anúncios na internet que são interessantes, nas revistas, etc. E, por isso, a nossa visão aqui hoje também será nesse sentido. Que os anúncios não sejam aquilo que nos interessa a nós, mas no que nos interessa ao potencial cliente e nessa perspectiva que devemos ver. Que são óticas diferentes e que produzem resultados. E até a produção de própria publicidade é diferente, por isso é que muitos anúncios não resultam e outros resultam. Quando vocês se inscreveram, seja quem nos assiste para a internet, seja quem está cá presente, todas as pessoas responderam a algumas questões, nem todas responderam a todas. Mas podemos concluir que a maioria ainda não fez publicidade no Google e uma pequena parte, mais ou menos, menos de um terço, um quarto, aproximadamente, fez publicidade no Facebook. Significa que no Facebook é muito fácil fazer publicidade e que no Google ou não estão tão sensibilizados para isso, ou então acham que é mais difícil. Depois houve uma parte que não respondeu e houve outra parte que já fez nos dois canais, no Google e no Facebook. Isto para percebermos que, se calhar, no Google e AdWords precisamos de ter mais sensibilidade para poder fazer e que no Facebook, se calhar, podemos fazer com muita facilidade. A questão é se tem o retorno. E também a isso vocês vão também dar a vossa opinião. Antes de falarmos do tema de publicidade nos dois, nós gostaríamos de fazer algumas reflexões que devem ter em consideração antes que é de a fazer. Ou seja, será que vocês têm condições para fazer publicidade na internet? Será que não estão a deitar dinheiro fora? Então podemos pensar o que é que podemos fazer em relação a isso. A primeira questão é que, em Portugal, vende-se mais online tudo o que seja relacionado com tecnologia e com turismo. Provavelmente, se vocês pensarem nos vossos hábitos de navegação e de compra na internet, é isso que vocês mais procuram. Tecnologia, ninguém tem receio de comprar um computador ou qualquer equipamento informático diretamente comparável por características. Interesse é o preço ou o serviço associado, não é? E turismo, pesquisamos muito, desde voos, desde restauração, desde hotéis, etc. E, portanto, são áreas com muito potencial em Portugal. Embora outras também tenham estas, são as que têm mais. Depois, passamos mais tempo na internet do que na televisão. E cada vez mais. Ou então as duas coisas simultâneas. A ver televisão e na internet, com o tablet, ou com o portátil, ou então com o smartphone. Depois, 85% dos utilizadores da internet já compraram na internet. Eu já agora queria saber, queria confirmar este valor. Basta que levantem o braço se já compraram alguma coisa na internet. Só para ver se é verdade. E diria que até este número peca por defeito. Portanto, é mais de 85%. Neste público, diria que mais de 90% já compraram pela internet. E, por alguma razão, também estão cá, não é? Por isso é que o tema também vos interessa. A audiência do YouTube é superior a qualquer programa de televisão. O YouTube é utilizado para partilhar no Facebook, nas redes sociais. Quando pesquisa no Google, tem resultados de vídeo. Portanto, o YouTube é o segundo maior motor de pesquisa mundial. E, por isso, é muito importante, não só do ponto de vista de anúncios, mas do ponto de vista de presença. À parte de publicidade online, é fundamental que tenham um canal no YouTube bem dinamizado. Não é algo que possa dar, eventualmente, resultados a curto prazo, mas é um investimento muito importante de tempo e de produção de conteúdos. Até porque podem utilizar, aliás, para fazer publicidade em vídeo, no Google AdWords, têm que ter um vídeo no YouTube já criado. E há outras coisas que se podem fazer que vamos falar no final. Este número já é superior, portanto, já cerca de 2 milhões de pessoas utilizam a internet no telemóvel. Nesta plateia também, com certeza, será a maioria que utiliza a internet no telemóvel. E, por isso, é importante pensarmos, primeiro, a nossa presença na internet, como é que está. E, segundo, que os anúncios também estejam otimizados para a telemóvel. E, depois, também temos muito o hábito de pesquisar online e comprar offline. Portanto, o facto de não converter diretamente online, não significa que depois não compre offline, mas já pode haver meios, depois, no negócio, poder fazer o tracking disso, através dos mecanismos de cada um dos negócios. Portanto, são algumas reflexões iniciais. E também é importante, antes de partir para a publicidade, seja a qual for, definir os nossos objetivos. Aparentemente, parece muito trivial a questão, mas, se calhar, podemos partir para isso sem pensar e terá as suas consequências. Em primeiro lugar, definir os nossos objetivos que sejam específicos, que possamos medi-los, que sejam realísticos, que seja possível atingir, e definir um prazo para isso, não ser indeterminado. Pode ser, por exemplo, a compra de um determinado produto, pode ser, por exemplo, aumentar visitas no meu site de X% ou mais de mil ou duas mil visitas por dia, pode ser o branding, a marca, pode ser gerar um contacto, uma reunião, uma subscrição na newsletter. Portanto, definam o que é que para vocês é uma conversão. O mais comum, se calhar, é a venda, não é? Mas pode ser outras coisas. Vou recolher um telemóvel para depois enviar informações. Portanto, têm que definir isso. Porquê é que é importante definir já? Porque, de acordo com o que definirem, e de acordo com os objetivos, as vossas campanhas e os mecanismos, e quem vão precisar para vos ajudar, vai variar. E depois, como é que podemos atingir esses objetivos? Qual é o tipo de publicidade? Vou fazer publicidade em texto, em imagem, em vídeo, no meu website, vou criar uma landing page, está preparado para mobile, portanto, tem que questionar tudo isso para depois ver que recurso posso alocar para tornar realidade esses meios. E depois temos que arranjar maneiras de medir. No Facebook existem algumas maneiras de medir, no Google existem maneiras de medir com mais exatidão, mas também requerem um bocadinho mais de trabalho técnico de fundo, que pode variar em função do vosso budget. Mas é fundamental que tenham, pelo menos, o Google Analytics no vosso website, quer façam publicidade no Google, no Facebook ou outro canal qualquer. O Google Analytics é fundamental para medirem o comportamento no vosso website e de onde é que veio essa publicidade. No entanto, existem, são no Facebook as estatísticas do Facebook, ou aplicações do Facebook, que permitem expandir o controlo e medir essas métricas de retorno. Depois também é importante definirmos o nosso público-alvo. A quem é que estamos a dirigir? Se o público-alvo compra online, se compra local, se compra nas duas situações, para podermos ajustar a campanha em função disso, vamos supor que o nosso público-alvo compra no local. Nós sabemos que ele pesquisa online, mas depois vai comprar offline. O anúncio é diferente. Não incita a comprar online, mas incita a dar mais informações para comprar offline. Qual é a quantidade de informação, o tipo de informação que eu tenho que dar para aquele público-alvo? Qual é a sua educação, os seus conhecimentos de fundo, a sua profissão? Terá imagens e conteúdos relacionados com esse público-alvo? Como é que ele pode converter? E como é que isso é feito? E como é que podemos medir? E os tais critérios demográficos que são relevantes para podermos definir. E também os geográficos, de acordo com a zona, há de ter a informação também diferente. E de acordo, então, com o público-alvo, eu devo adaptar o texto a esse público e a linguagem também. A landing page deve estar adequada. A landing page é a página, quando alguém clica em algum anúncio, vai ter uma página. É a página de destino, chama-se a landing page. E, portanto, é bom que ela esteja otimizada nesse sentido. Muitos dos casos, calhar, utiliza-se uma página do site, vamos supor, a página que vende o computador, que já lá tínhamos, é essa página. No entanto, ela pode não estar otimizada em relação a tudo isto que temos até agora. E se não tiver, o ideal seria ou ajustá-la, ou criar uma nova, o ideal seria criar uma landing page nova, para eu ter o controle total nas métricas e também ela adequar-se perfeitamente. Vamos saber também porque é que isso é importante. É importante, naturalmente, o benchmarking, não é? E definir o nosso orçamento para ver o que é que podemos fazer com esse budget. E depois, escolher onde é que vamos fazer. Os principais, os mais conhecidos, a Google, Facebook, mas existem mais, no final temos uma lista de algumas das possibilidades. Para quem não tiver que fazer o budget, publicidade online, assim, tem várias possibilidades para poder investir. Um aspecto fundamental, e por isso é que está aqui, em primeiro lugar, é o vosso website. Já agora queria perguntar aqui, quem é que tem o website, mas otimizado para funcionar no telemóvel ou no tablet? Levanto o braço, por favor. Já é um número considerável. Já nem pergunto para levantar o braço quem tem site, que será, provavelmente, ou todos ou maioria. É fundamental ter site. Não adianta fazer publicidade se não tiverem o site. E, quando digo site, não é um blogger ou um site Google, especialmente se não tiver domínio próprio. Portanto, tem que registrar um domínio para a empresa e deve construir um site na plataforma que entender mais adequado, ou WordPress, ou Júmula, ou Magento, ou outra qualquer, ou construído de raiz, e ter um site bastante robusto, atualizado, com todos os critérios que vocês entenderem bem. Se não o tiverem, não esperem um retorno interessante, porque é como tentarem vender um produto na vossa loja e a loja ou está em obras ou tem mau aspecto ou nem sequer tem loja. Tem que ir à vossa sala, lá em casa, para vender os produtos. Portanto, é essa a comparação. Portanto, é fundamental. É importante também no vosso website perceberem quais são as fontes de tráfego. As fontes de tráfego, preferencialmente, para o site estar bem otimizado, SEO, Search Engine Optimization, Otimização para Motores de Pesquisa, esta deve ser a principal fonte de tráfego. Se não for, significa que algo não está bem no vosso website, não está bem otimizado para o Google. Ou seja, quando alguém pesquisa no Google, sem pagar em nada, aparecem os resultados. Isto não se pode garantir, mas existem técnicas para isso. E essa deve ser a vossa principal fonte de tráfego. Vai depender muito do tipo de site, enfim, como é que vocês estão. Depois, a segunda ou terceira pode ser, eventualmente, redes sociais, e-mail marketing, da newsletter. Uma newsletter bem dinamizada também é das principais fontes de tráfego. E, a par deste ou abaixo, depende do vosso budget, então pode vir a publicidade, seja pelo Facebook ou pelo Google AdWords, mas especialmente pelo Google AdWords. É importante considerarmos que o layout de um site é em F. O que é que isto significa? Significa que nós lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo. E, portanto, quando colocamos alguma informação, a mais importante deve estar desse lado. Por exemplo, se eu tenho aqui um website, vamos supor que esta é a parte superior do site, onde pode ter a imagem ou algum campo. Aqui, de seguida, normalmente, temos o menu de navegação ou do lado esquerdo, normalmente. E, depois, do lado direito, podemos ter áreas com informação interessante. E, depois, aqui, então, temos os produtos. Que, a parte mais importante, para além de nós lermos, então, em F, neste formato, acima da, como lhe chamo, da folda de obra, ou seja, antes de alguém fazer scroll, abre o site sem fazer scroll. Portanto, esta é a zona mais importante e a zona em F. Isto é importante para perceber onde é que vão colocar a informação, onde é que vão colocar o formulário de recolha do e-mail, onde é que vão colocar a imagem do produto, a informação, o botão para comprar já, nunca deve estar cá em baixo, nem do lado direito, deve estar logo aqui em cima, perto do produto. Portanto, esta parte da usabilidade do site também é muito importante, que, normalmente, quem constrói o site ou o acompanhamento que dão, terão isso em consideração, mas é fundamental. E outros aspectos da usabilidade. As landing pages, portanto, que são links diretos para uma página do site que recebe a publicidade, seja a publicidade, qualquer outro link, é importante que seja otimizada e que corresponda à publicidade que estão a fazer. Se não corresponder, vão ter cliques, estão a pegar por cliques e depois não converte, porque não corresponde. Vocês já tiveram esta experiência, de certeza, muitas vezes, em publicidade. Ou links que foi disponibilizado, ou então uma pesquisa que fazem no Google, clicam e o que vêem não tem nada a ver. Saem. Portanto, e na publicidade fazem isso se não perder dinheiro. Para além disso, se cumprirem todos estes requisitos, devem fazer testes regulares e utilizações regulares ao site. Naturalmente, vocês vão pensar, bem, mas isto tem muito trabalho para publicidade, mas para ter a retorno é preciso deste trabalho. Não é necessariamente um trabalho que demora muito tempo, mas é preciso de um trabalho constante de acompanhamento e, especialmente, se o vosso negócio depende muito da internet e se têm um investimento alocado considerável, então é importante que deem atenção. ou o vosso departamento ou a empresa que subcontratam e depois conhecerem o perfil dos visitantes. Há muitas formas de traçar perfis. Vocês vão ter que definir o que é que para vocês é um perfil. Mas, por exemplo, o perfil do utilizador mobile, o utilizador que visita, que entra numa determinada página e sai na outra, quanto tempo está no site, a taxa de abandono no site, que informação eu gostei de ver. De repente, vocês podem descobrir no Google Analytics que há uma página que muita gente vai lá ter, mas que não comprará nada. Ora, se toda a gente vai lá ter, quer dizer que o Google envia, provavelmente a publicidade. Se ninguém comprar nada, significa que ou o preço não corresponde ao produto, ou a imagem não está à boa, ou o próprio texto não corresponde, ou o botão para comprar. Portanto, há problemas de usabilidade. E depois, há formas também de canalizar as vendas, ver em que fase da compra do site. Portanto, há ali pelo menos duas ou três fases de compra, duas ou três passos de compra, quanto menos melhor, mas que sejam três. se 50% abandonam no segundo passo, nós podemos perceber isso no Google Analytics e introduzir meios para converter ainda mais. Depois terá que-se analisar porque é que saem e colocar um botão, por exemplo, mais interessante ou outras informações, enfim, o telefone para tirar dúvidas relacionadas com a expedição do produto. Terá que ser analisado de acordo com o caso a caso. Mas o funígio é importante para ver onde é que os utilizadores estão a sair na compra e qual é a porcentagem. Antes de vos falar concretamente no Google AdWords, eu gostaria de vos falar de alguns serviços da Google que complementam todo o trabalho que vocês possam fazer de publicidade, portanto, de presença online. Um deles é o WordShotner, portanto, o encurtador de links. Às vezes nós partilhamos nas redes sociais um link muito grande para uma parte do nosso site. Se usámos o URLShotner, que é gratuito, o link fica pequenininho e podemos partilhar com mais facilidade. Ou o Bit.ly ou outro serviço de encurtamento. Os mapas. É importante no site, por exemplo, na parte dos contactos, ter um mapa embed no site ou então agora com a nova tecnologia em que podemos navegar nas ruas, o do Google, Porto, Lisboa e outras grandes cidades, podem colocar também essa parte embed no site para que o utilizador veja como é que se vai ao vosso negócio. É importantíssimo. O próprio tradutor pode ser uma ferramenta interessante até para incorporar no próprio site. Google Play é fundamental que vocês estejam inscritos neste serviço. O Google Play é a possibilidade de vocês poderem inscrever no mapa do Google Maps. Quando alguém pesquisa no Google Maps ou no Google, vocês aparecem sinalizados no mapa com um pininho e com a imagem e a descrição da vossa empresa. Muitas empresas não estão. Isto é gratuito, têm que inscrever a vossa empresa, dão a morada, pois recebem mesmo uma carta da Google com um código para inserir, para validar, um espaço de mais ou menos de 5 dias, uma semana. se não tiverem isto, não vão conseguir sequer tirar o máximo de partida publicado no Google ou então da relevância gratuita no Google Maps e no Google. Portanto, é algo que vocês devem fazer. Se não têm, façam. Vou-vos mostrar já à frente um exemplo. O próprio Gmail é uma ferramenta interessante. A pesquisa, se a vossa caixa de pesquisa no site não é relevante, quantas vezes vocês estão no site, pesquisam, os resultados não são relevantes, vão ao Google, pesquisam e colocam o endereço do site e são mais relevantes só que dentro do próprio site. Se eu colocar computador, espaço, site, dois pontos, elcortinglês, .pt, ele está a pesquisar computadores dentro do site elcortinglês. Portanto, é um método de pesquisa lá dentro. Mas eu posso colocar através deste endereço uma caixa de pesquisa, um método de pesquisa no Google no meu site. Portanto, para tornar-a mais eficiente se isso for relevante. O Google Docs e o Google Forms é interessante. Para o Google Forms, se vocês quiserem, para este evento usamos um formulário no próprio site, mas podiam criar um formulário gratuito na Google para inscrever-se em determinados eventos, inquéritos de satisfação, enfim, qualquer recolha de informação é muito simples de utilizar e é gratuito e dá para incorporar no próprio site. Depois, o Analytics, como já vimos, é fundamental para as estatísticas. O Insights, vou já mostrar uma imagem porque é que é importante e o Google Alerts serve para monitorizar tudo o que estão a falar na internet. Por exemplo, vocês podem colocar a vossa concorrência, a vossa marca ou um produto no Google Alerts e automaticamente recebem por e-mail quando essa informação surge na internet. Se alguém está a falar bem ou mal da vossa marca, concorrência, o que é que está a fazer, o setor, o que informação é que tem. Portanto, vocês podem receber essa informação. Diria que isto é obrigatório para qualquer negócio e até do ponto de vista de marketing pessoal. e eu queria vos mostrar então o Google Insights. Isto, no fundo, mostra a procura de informação na internet. Ou seja, o que é que as pessoas vão andar a pesquisar na internet. Esta informação é muito valiosa e é gratuita. Vocês podem saber, por exemplo, eu quero lançar um novo produto. Será que ele tem procura na internet? Ele é sazonal? Quando é que as pessoas pesquisam mais? Então, eu posso colocar aqui o termo e vários termos de comparação. Posso colocar o PIS e até a zona geográfica. Ele mostra-me um gráfico da procura daquele produto. Eu posso saber que aqui tem um pico e então, antes de uma semana, vou lançar no site esse novo produto e vou divulgar nas redes sociais porque eu sei que as pessoas aqui vão precisar daquele produto. Época escolar, a procura de vinhos, guarda-chuvas, enfim, há muitos produtos que são sazonais. Portanto, vocês podem saber essa informação. Tem um histórico de 8 anos, que é um histórico muito interessante. Utilizem, prepara-te saber nomes para empresas, para domínios, novos produtos, enfim, tudo o que vocês fazem até no mundo offline é importante. Porque o que acontece no mundo online é um reflexo do que acontece no mundo offline. Portanto, é muito representativo e é fundamental. É neste endereço e é gratuito. A questão... Sim, sim. Claro que sim. Eu tenho ideia de que um Google Insights, meramente para as pesquisas em Portugal, que está muito desatualizado. Seja, se fizer a pesquisa e segue a casca de Portugal, depois isto, e depois, depois de atualizarmos isto, foi em dezembro de 2011. Pode acontecer em algumas palavras. Pode acontecer, sim. E até por zonas geográficas, por distritos, não me parece ser muito refinado em Portugal. É uma dimensão muito pequena, não é? Uma análise. Sim. Sim, tendência. Sim. Médio ou não. Sim. Mas tem de repente que não se não tem muita coisa. Pois, terá que se ver de acordo com a informação que introduzirmos, qual foi a última atualização. De qualquer modo, se tivermos uma era dezembro de 2011, não é? Toda, pelo menos todas as... A informação era essa. Já nos dá uma perspectiva, pelo menos, dos hábitos até essa altura. Agora, podemos não conseguir saber as tendências atuais do que está a acontecer em tempo real, pode alguma informação de facto não estar atualizada em tempo real. Podemos até comparar com outros países, por exemplo, o Brasil, se não for um produto físico, e ver até que ponto é que a informação está atualizada, já que temos pouca dimensão, pode não haver... Aliás, até há termos que nem sequer não aparecem, não dá gráficos, não têm dimensão para isso, não têm volume de pesquisas. Mas sim, é uma realidade. Em relação ao Google Maps, que se falei há bocadinho, por exemplo, isto foi um teste que fizemos, abrimos Google Maps, e escrevemos Portal do Sucesso, automaticamente aparece aqui no mapa onde é que fica, o logo, e todas as informações, aliás, se clicar aqui e dar logo as direções, pode logo levá-la no seu... Está aqui logo a informação. Portanto, isto é fundamental. Até por... Alguém se pesquisa por empresas de formação, esta vai aparecer. Eu queria perguntar aqui, quem tem os seus negócios, quem é que está no Google Maps, portanto, está nos locais, quem é que tem esta informação? É um número muito interessante. Ok. Portanto, quase metade, portanto, outra metade, ou não tem negócio, ou se tem negócio, é uma das coisas que pode já fazer, portanto, é muito simples de fazer, é rápido e é gratuito. Portanto, recomendamos. A conta AdWords, só para terem uma perceção, já agora aqui, portanto, o número que vimos era 20%, quem é que já fez publicidade no Google AdWords? Aqui... Pois está próximo do número, portanto, o número reduzido. Google AdWords, mais ou menos, portanto, aqui o resumo do que é que podemos fazer com a conta. Temos a página inicial, onde temos o resumo das campanhas e dos anúncios e do retorno que estamos a ter, do retorno, vai lá, das métricas. Nas campanhas, devemos criar, de acordo com determinados objetivos, por exemplo, serve para Portugal uma campanha, para o Brasil ser outra, ou de acordo com outros critérios, a definir. temos também, superador oportunidades, onde podemos ver ideias e sugestões para melhorar os nossos anúncios e depois temos vários tipos de relatórios para melhorar o nosso desempenho. Por exemplo, temos uma ferramenta que nos permite saber que palavra-chave devemos utilizar. Ou podemos inserir algumas, ele sugere outras, ou colocamos o link do site, ele sugere as palavras-chave e podemos ir analisando e adicionar palavras-chave anúncios. Portanto, nós, quando criamos uma campanha, depois podemos criar grupos de anúncios e cada anúncio tem palavras-chave associadas. Quando alguém pesquisa no Google, quer comprar um computador, ASUS, automaticamente, se eu tiver S, conjunto de palavras-chave associado ao anúncio, eventualmente vai fazer despontar esse anúncio se cumprir determinados requisitos que já vamos ver. Depois podemos gerir a nossa faturação, preferências, e depois na conta tem outro tipo de informações. A parte mais importante da conta é a página inicial, quando entramos, e depois as campanhas, grupos de anúncios, anúncios e palavras-chave, ramifica por aqui, e nas oportunidades e relatórios, onde podemos acompanhar todo o processo. Para escolherem palavras-chave, em primeiro lugar, temos que nos questionar quais são os nossos produtos e serviços, pensar, escrever, até no Excel, escrever esses produtos, e depois, à frente de cada produto e serviço, escrever várias palavras-chave, pelo menos uma dúzia de palavras-chave, relacionadas. Às vezes não são diretamente relacionadas, mas são próximas. E até às mal escritas, eventualmente. Depois, também, palavras que associam ao nosso negócio, o que é que me diferencia no meu negócio, como é que as pessoas pesquisam o meu negócio, como é que eu pesquisaria isso no Google, mas, se for alguém um bocadinho mais técnico, se calhar pesquisa uma maneira, o ideal é perguntarmos a 3 ou 4 pessoas, que não percebem nada da internet, que é a maioria das pessoas, e, portanto, como é que vão ao Google, como é que fazem, e essas pessoas vão nos ajudar a criar palavras-chave. Tal como para um site, quem nos ajuda a definir se o site está bem ou mal, é o utilizador normal, porque é ele que decide se deve visitar o site ou não. O Google Insights também pode ajudar a definir palavras-chave. Quando vimos aquele gráfico há pouco, no final, ele dá uma série de palavras-chave relacionadas e que estão em crescimento na pesquisa. E depois, também, temos a ferramenta contextual de palavras-chave, que é o Google AdWords, que nos sugere essas palavras-chave. E um aspecto muito importante, muita gente costuma pedir, eu quero aparecer na primeira página do Google, é o que toda a gente quer. A verdade é que ninguém pode garantir isso, seja por publicidade, seja por resultados orgânicos, portanto, sem pagar e através da otimização de todos os pesquisas. Ninguém pode garantir, mas há muita coisa que se pode fazer para aumentar as probabilidades. Quando nós fazemos um anúncio, portanto, vamos supor que nós fazemos um anúncio bem, tem um texto bem escrito, tem a landing page que corresponde ao texto, está muito interessante, um bom produto, há um bom preço, e, portanto, convence-me o site, o anúncio também me convence, e, portanto, se eu cumprir estes requisitos, muito bem, porque aquilo que define que um anúncio tem mais probabilidades de aparecer nos resultados pagos, portanto, que são, quando nós pesquisamos em cima, e do lado direito, é o seu índice de qualidade. E o seu índice de qualidade varia, entre outros fatores, destes três fatores. A taxa de cliques, portanto, se o anúncio é muito clicado ou não, quanto mais clicado, maior o seu índice de qualidade. Porquê? Significa que o anúncio é relevante, que é bom, tem muitos cliques. Portanto, quanto mais vezes clicarem, ao contrário do que nós pensamos, apesar de gerar mais custos, o seu custo por clique baixa. A sua relevância, do anúncio, portanto, as palavras-chave do seu conteúdo, e da página da destina, ou seja, a landing page. Estas três coisas, dá-nos uma pontuação de 0 a 10. essa pontuação, junto com o que nós pagamos, é que nos dá o nosso add rank, ou seja, se vamos aparecer no Google ou não a pagar, e em que posição. Porque certamente vocês querem pagar para aparecer no Google, mas querem ficar em primeiro lugar, não querem ir no terceiro, porque estão a pagar. no entanto, isso só podem fazer, se vocês cumprirem, tudo o que nós vimos de início do site, e todas as boas práticas, e, que vai dar resultado nisto. Por exemplo, vamos supor, que eu tenho um índice de qualidade de 8, e que vou pagar, 10 cêntimos. Ou então, que eu tenho um índice de qualidade, 5, mas vou pagar, por exemplo, 11 cêntimos. Apesar de eu pagar mais, no segundo caso, o de cima paga menos, mas aparece em primeiro lugar. Isto pode ter proporções mais extremas. Pode haver alguém que está a pagar 1 euro, e eu estou a pagar 10 cêntimos, portanto, estou a exagerar, mas pode acontecer. Alguém que está a pagar 10 cêntimos, pode aparecer primeiro do que eu que estou a pagar 1 euro. Isto para vermos que fazer publicidade no Google, apesar de ser fundamental para qualquer negócio, requer que trabalhemos muito bem na internet. E não faria sentido de outra maneira. Isto, no fundo, garante que nós temos mais retorno, porque estamos a trabalhar bem. E garante que quem trabalhar melhor, consegue melhores resultados ao preço mais baixo. No entanto, fazer isto é algo que pode não ser muito simples, porque requer um trabalho em várias áreas. Produzir um bom texto, requer alguém bom no assunto, produzir boas imagens, um bom site, um bom anúncio, enfim, um conjunto de coisas. Para além disso, e dos anúncios normais do Google, existem anúncios com extensões. Este tipo de extensões, isto é um resultado de pesquisa no Google, em que o primeiro resultado é o resultado pago, e aqui por baixo são os resultados orgânicos. Neste caso, o normal seria ter um anúncio que terminaria aqui, mas neste caso aparecem estes links por baixo. Vocês já viram isto alguma vez no Google, quando pesquisaram? É interessante, não é? Porque chama mais atenção. Especialmente se estas palavras aqui, corresponderem exatamente àquilo que pesquisaram no Google. E há formas de fazer isso, através do keyword tool, a inserção da palavra-chave, podem-no fazer. No entanto, isto requer que vocês activem as extensões do Google, não pagam mais nada por isso, basta que utilizem as extensões. E é isso que nós queremos aqui alertar que podem fazer. São chamadas as extensões de site links. Ou seja, escolhemos qual é o texto que queremos, qual é a página de destino, portanto, cada um deste texto, ou eu defino qual é, ou então eu defino que é o que a pessoa pesquisar no Google, desde que esteja com a palavra-chave no anúncio. E depois defino a que página vai ter. Portanto, é importante que o que está aqui escrito vá ter um site diretamente relacionado com o que está aqui escrito, se eu quero ter algum retorno de conversão destes conteúdos. E, portanto, isto é uma forma muito mais atrativa de fazer anúncios, do que o normal anúncio, que é o comum. Reparem, estamos a ver distensões, é pouco comum de ver-vos. Isto é um tipo de extensão, o normal é o anúncio comum, tem um resultado, e muitas vezes é relevante, e que já é importante. Uma outra hipótese, e aqui é muito importante, o que falamos um bocadinho do Google Maps, vocês estarem no Google Maps, só assim é que vocês conseguem fazer este anúncio, é quando pesquisam, pesquisam alguma coisa, e para além de aparecer os resultados, aparece o... Não somos de Portugal, estamos a visitar Vila Nova de Gaia. O normal, e até se calhar vocês, quando vão visitar outros sítios de Portugal, ou até fora de Portugal, pegam no vosso smartphone, e vão pesquisar, ou querem almoçar, o restaurante aqui perto, o Pisa, ou o que for, o tipo de comida que vocês gostam, ou querem ver pontos de interesse, aqui próximos, ou um museu, ou quero comprar, quero uma farmácia, ou o que for, vocês pesquisam no telemóvel, se tiverem um mapa, aqui, e virem que é perto, porque podem clicar aqui, depois aqui no botão, ele dá-vos logo o trajeto, da distância, no próprio anúncio, isto é altamente relevante, para além de ocupar muito mais espaço, que a concorrência. Portanto, é só vantagens, e não pagam mais por este tipo de anúncio. Aliás, pelo contrário, se ele for muito bem feito, vai ter mais cliques, cumpre aqueles critérios de índice de qualidade, e, baixo preço, os três critérios se cumprirem, que é a taxa de cliques, a relevância do anúncio, e a página de destino. Portanto, se vocês cumprirem estas três, estão a contribuir para ter mais índice de qualidade, aparecer no Google, por um preço mais baixo. Ah, e tem um outro pormenor, é que se vocês tiverem várias localizações, várias filiais, ele dá o mapa daquela que está mais próximo de nós, através do smartphone, isso é possível detectar onde é que nós estamos. Portanto, é muito interessante para negócios locais, em que depende, quando alguém pesquisa, e vai lá, uma exposição, eu tenho que ir ao local, não é? Portanto, ou outro tipo de negócio, que tenha que ir lá. Uma outra, igualmente interessante, especialmente para mobile, são extensões de anúncio, de chamada. Não sei se já aqui alguém teve a experiência de pesquisar no Google, algum tipo de entidade, em que lhe quer telefonar, para saber se está aberto. Já aconteceu, por exemplo, eu queria saber se aquele museu está aberto. Pesquiso, para saber o contacto, para ir buscar o telefone, para ligar. Isto, às vezes, é uma tarefa fácil, especialmente se o site, quando eu entro no telefone, abro um vídeo, e depois não está utilizado para mobile, e é um caso sério, para conseguir buscar o telefone. Mas, alguns, nos próprios resultados orgânicos, ou na publicidade, paga, aparece o número de telefone. O que é que acontece? Basta eu carregar com o dedo, automaticamente faço a chamada. Isto é muito interessante para anúncios, em que o contacto telefónico marca a diferença na concretização do negócio, ou do vosso objetivo. E isto é especialmente interessante para pesquisas mobile, para anúncios mobile. também há extensões para o Google+, de parte social, mas estas são as três principais, que são fundamentais, e era para vos sensibilizar do que é que podem fazer no Google AdWords, para além do normal, e como é que se podem diferenciar da concorrência, já que, pelo menos em Portugal, não se vê muito este tipo de publicidade. Grandes empresas vêm a bom apostando, mas se tentarem fazer pesquisas, não se vê muito. Mas também é importante nós medirmos o retorno do investimento, o ROI, e para isso vocês têm que ter um sistema de analítica, não há como fugir disso. No Google Analytics, portanto, que é o sistema de analítica do Google, que é gratuito, recentemente, portanto, desde janeiro, conseguem acompanhar em tempo real os visitantes do vosso site, conseguem ver o que é que eles estão a fazer, que páginas, de uma forma agregada, não é? Que páginas estão a visitar, onde é que entraram, pontos de origem, etc. É interessante, porque se vocês partilham alguma coisa na vossa página de Facebook, que tem 20 mil fans, partilham uma imagem com um link para o vosso site, uma promoção, 50% de desconto, e vocês já abrem outra página, até no outro monitor, eles estão a acompanhar o comportamento do utilizador, em torno da página, passada a 10 segundos saiu, toda a gente saiu, alguma coisa não está bem. Estão lá há muito tempo, estão a pensar se vão comprar ou não. Se vocês tiverem o sistema de chat no site, entram em contato com o utilizador, falam com ele, se ele precisa de ajuda para perceber se a informação está correta. Portanto, permitam o acompanhamento social em tempo real, Google Analytics. Permitam-vos definir conversões, e automaticamente o relatório diz-vos o que é que vocês converteram e quantifica-vos em dinheiro. Se vocês definirem que, quando vendem um produto da categoria da informática, em que tem uma margem média, por exemplo, de 10%, vocês podem quantificar quanto é que isso representa para vocês em dinheiro. E no final tem um relatório quantificado, não em percentagem, mas em valor. Podem definir mais coisas, por exemplo, quando alguém se escreve em uma newsletter, para mim vale 1 euro, por exemplo, esse contacto. Se alguém me dá um telemóvel, vale 1 euro e meio, por exemplo. ou se alguém está no meu site mais de 10 minutos numa página, vale-me 20 cêntimos, branding. Podemos definir centenas de critérios, ou dezenas, será o mais adequado, e depois vermos o retorno de investimento concreto. A grande vantagem do Google Analytics é que conseguem um retorno exato, em que mais de 1.5 vocês conseguem este retorno. Em formato de impressa, em televisão, seja o que for, não conseguem uma medição de retorno exato. Não é especialmente Google Analytics que conseguem o limite que vocês quiserem. conseguem perceber quais são as fontes de tráfego. Conseguem, é importante também, para medir o retorno, terem landing pages diferentes, por campanhas diferentes, ou por anúncios diferentes. E se fazem publicidade no Facebook, convém que tenham uma landing page diferente. Primeiro, porque se calhar o anúncio será diferente, dada a natureza onde estão a fazer publicidade. E segundo, para vocês acompanharem estatísticas de uma e de outra landing page para perceber qual é que teve o melhor retorno. ou, por exemplo, até podem ter uma landing page específica para uma campanha de e-mail marketing de newsletter e veem o comportamento do utilizador. Porque são meios diferentes. Comunicar por e-mail Facebook ou Google são formas diferentes, requer táticas diferentes de abordagem. Depois, quem quiser ir mais além, há uma ferramenta gratuita que é altamente recomendável, pelas boas práticas até do próprio Google AdWords, que é o website optimizer. Esta ferramenta permite-vos fazer testes no site de uma forma mais simples que é A-B testing, ou seja, eu coloco uma página em que tem um botão para comprar que diz Compre já com fundo verde. Outro diz Compre agora. Outro, adicionar o carrinho. Enfim, podem adicionar várias variáveis. Tanto da cor, do formato do botão, do próprio texto, da imagem. E colocam as duas hipóteses. E o Google mostra alternadamente aos visitantes as duas hipóteses. E depois diz qual é que compreendeu mais. isto é interessante porque, por mais que tenhamos experiência na área do web, é sempre uma surpresa aquilo que converte mais. E normalmente não é aquilo que nós esperávamos. Por isso, testar é sempre saudável. Aliás, é um requisito básico de estar na web. Pode ir mais além e ter o Multivariate Experiment. Ou seja, ter muitos fatores no site que está a mudar. Por exemplo, a parte lá direito, a imagem, o fundo, o texto, muitos fatores a mudar em simultâneo. Portanto, ele está a analisar muitas variáveis, faz muitas experiências, e depois diz qual é que resultou melhor. Bom, esta já é um bocadinho mais complexa. Mas a primeira é fundamental. Se vocês tiverem um produto que vende muito ou estão a investir muito num produto, é fundamental fazerem testes. Vão descobrir que há coisas que podem melhorar de certeza absoluta. Há sempre margem para melhorar. Concluindo, então, agora este assunto do Google AdWords, para passarmos rapidamente ao assunto do Facebook Ads, algumas dicas para quem faz publicidade de display. Porque no Google podemos fazer dois principais tipos de publicidade. Uma é quando alguém pesquisa no Google. E quando alguém pesquisa no Google, está a procurar alguma coisa ativamente. Se eu vou escrever no Google, procuro um computador portátil, Aços, eu sei, é aquilo que eu quero. Ou estou à procura de informação ou quero comprar. E essa é a grande diferença em relação a um site que eu estou a navegar ou então ao Facebook. Porque eu não estou ativamente à procura de alguma coisa, estou a navegar. No Google, eu quero comprar aquele produto. No entanto, estas dicas de display é em relação ao vosso anúncio que pode aparecer nos resultados do Google e também pode aparecer, por defeito aparece, em outros websites. Vocês já tiveram a experiência em estar a navegar por websites ou o próprio Gmail? Qualquer serviço gratuito normalmente tem publicidade associada. Às vezes ela incomoda, às vezes ajuda-nos e dá-nos serviços e informações que são interessantes. Essa publicidade que está aí são vocês que inserem no próprio Google AdWords. Podem escolher podem dizer assim não, eu quero que apareça só no Gmail ou eu quero que apareça só num determinado site. Podem escolher o site que querem, mas por defeito aparecem todos os sites em que esse anúncio seja relevante. Se eu estou a fazer um anúncio a um computador, em princípio vai aparecer em sites que estejam a fazer reviews ou falem sobre aquele computador ou sobre os computadores. Portanto, por isso é que são anúncios relevantes. E nesse âmbito, então, temos aqui algumas dicas. Que é, vocês podem escolher categorias de interesse no próprio AdWords, categorias de interesse do utilizador. Por exemplo, se eu vou mostrar um anúncio então do computador, vou selecionar categorias de interesse e que as pessoas tenham interesse nesta área tecnológica. Assim, aumenta a minha relevância do anúncio. De qualquer modo, quando se faz publicidade, devemos ter sempre um altamente segmentado e um mais genérico para comparar resultados. Porque, às vezes, segmentamos demais e pode, às vezes, não conseguir ter os resultados que estamos à espera. Portanto, convém fazer os testes. E uma outra prática é o remarketing ou retargeting. Isto consiste em eu poder fazer publicidade a alguém que já visitou o meu site. Vamos supor, eu pus aqui caso Pixmania, porque se calhar é o larreduto, mais para as senhoras, mas a Pixmania é quem está mais na área de tecnologia. Vou ao site da Pixmania e vejo um produto, por exemplo, um portátil. Decido que não vou comprar. Vou visitar outro site qualquer e estou a ver reviews de portátil. Vou ver, depois, um anúncio relacionado ou com aquele portátil, com uma proposta tentadora. Olha, compra agora este portátil e receba a oferta da bolsa. Ou receba a oferta de um disco de rígido externo. Nós ficamos, mas como é que ele sabe que eu estou interessado no portátil? Porque ele viu que eu consultei o site que não comprei. Se eu tivesse comprado, não mostrava aquele anúncio. Que não comprei e, portanto, está-me a tentar conquistar. E vai-me dar uma oferta tentadora ou, então, ou se eu comprei, se eu comprei uma televisão, ele vai mostrar depois um anúncio de home cinema. Portanto, do som para colocar. Portanto, este tipo de técnicas são muito interessantes, remarketing, em que eu posso definir até vários critérios. Posso definir combinações personalizadas de acordo com vários comportamentos que o utilizador teve. Se o utilizador esteve no site, se comprou, se não comprou, que tipo de categorias é que visitou. De acordo com esses critérios, vai fazer de esperar outro anúncio na rede de display, portanto, em sites que eu estou a navegar, relacionado com aquele meu comportamento. Isto vai aumentar muito a relevância e vai-nos despertar a atenção, que era aquela frase inicial que nós vimos, que é, em vez de ser um anúncio, vai ser informação relevante e aqui vai marcar a diferença. Eu gostaria de perguntar se já aqui alguém utilizou esta técnica, remarketing ou retargeting, do Google AdWords. Nunca ninguém experimentou? Pronto, então lanço o desafio, especialmente a quem já faz publicidade no Google AdWords, em experimentar. Não paga mais nada por isso também. Aliás, se o anúncio se tornar altamente relevante e cumprir os três critérios, provavelmente até vai conseguir um posicionamento a um custo muito interessante. Dicas para conversões. Estas dicas aplicam-se ao Google AdWords qualquer tipo de publicidade e até não necessariamente publicidade, portanto, comportamento web. o chamado call to action ou o chamar para a ação, por mais que seja intuitivo, de, por exemplo, este evento é gratuito, quando nós divulgamos, nós colocamos o link e inscreva-se já gratuitamente. É diferente de eu colocar evento online, ou o evento só publicado online. Se nós especificarmos o que é que nós esperamos do utilizador, seja para vender ou não, fica claro, não há dúvidas, para inscrever é aqui e é gratuito. A pessoa clica ali. Tal como para vender, também devemos ser muito específicos, por mais intuitivo que pareça, sermos específicos na informação, no site, o que é que a pessoa deve fazer. Inscreva-se na newsletter e receba uma oferta. Insira o seu telefone e nós telefonamos gratuitamente para mais informações. Portanto, ser concreto. Porque se nós não especificarmos, vai baixar a concretização, mas sem dúvida nenhuma. Se especificarem o que é que deve ser feito, a conversão aumenta, seja a venda, seja outra coisa qualquer. A página de destino deve ter poucos cliques, o ideal é que tenham um, dois ou três cliques para concretizar. Se é para inserir a newsletter, ou, por exemplo, se é para registar num site. Às vezes temos que dar um monte de espaço e desistimos a meio. Se é pelo Facebook, com o login, é automático. Se para comprar, temos que dar cinco ou seis passos, depois pede toda a informação, para damos paciência. Hoje em dia não há paciência para isso. Tem que ser tudo muito simples. Portanto, seja vendas, seja newsletter, seja um pedido de informação, tornem o mais simples que vocês conseguirem. Quanto menos passo, melhor. Vocês também gostariam, se tivessem no lugar do utilizador, que fosse assim simples. E depois, aquela dica que falamos há pouco, que é, vocês podem inserir através deste comando, que é o ouro, depois colocar a palavra, uma palavra, que aparece por defeito, se não for chamado anúncio, em que aquilo que a pessoa pesquisa no Google, vai aparecer no próprio anúncio. Por exemplo, quer comprar um computador portátil Asus. Até parece que a Asus está a patrocinar o evento, não é? Fala sempre na Asus. Então, no anúncio pode aparecer, quer um computador ultra portátil Asus, ou computador Asus, foi como eu pesquisei, portanto, vai buscar aquilo que eu pesquisei, e antes ou depois pode assinar palavras. Altamente relevante, deixa quase de ser o anúncio, é informação relevante, é isto que eu quero. E, portanto, vocês podem jogar com aquilo que a pessoa pesquisa e inserir dentro do anúncio. Podemos inserir desta forma, ou então, se calhar, mesmo estar no anúncio, porque nós fizemos o anúncio assim, de uma forma ou de outra, aparece negrito, sempre que aquilo que pesquisamos está no anúncio, o que torna ainda mais relevante. Pronto, e uma outra questão, que é a pergunta no título, não é? Se eu posso segmentar o anúncio por zona geográfica e por interesses, e posso pôr-me na pergunta, vivo no Porto e gosto da tecnologia? Eu penso, como é que adivinhou? É verdade. Portanto, vou logo ter atenção para o anúncio e depois vou ver o resto do texto. Portanto, tanto no Facebook como no Google, no Facebook permite até segmentar mais alguns detalhes que o Google não permite e o Google permite outros que o Facebook não permite. A pergunta pode responder à segmentação que fizemos no Google. No Google pode ser por interesses, por idades, onde a pessoa vive e outros critérios. E, portanto, quando lança essa pergunta, quando nos fazem uma pergunta, nós temos sempre necessidade de respondê-la, não é que seja mentalmente. É esse o nosso reflexo. E, portanto, se vocês jogarem com as perguntas, nos anúncios, no título, vão conseguir, pelo menos, uma reação da pessoa de ver o anúncio. E depois cá está aquilo que vimos inicialmente, que o posicionamento é igual ao custo por clique que eu estou a pagar ao Google e vezes o índice de qualidade. E o índice de qualidade são aqueles três fatores. Lembra-se quais são? Os três fatores do índice de qualidade. taxa de cliques, relevância e página de destino. São essas três. Vezes aquilo que eu estou a pagar, dá o meu posicionamento no Google. Bem, do Google AdWords, de uma forma genérica e superficial.